Vamos falar de Libertadores, vitória do Cruzeiro em cima do Vasco e derrota do Corinthians em casa. Ando em São Januário, o Cruzeiro atropelou o Vasco da Gama. Vitória por 4 a 0. O time mineiro assumiu a liderança do Grupo 5, enquanto os cariocas estão eliminados com uma rodada de antecedência. Já em Itaquera, o Corinthians perdeu para o Independiente da Argentina por 2 a 1. Faltando apenas duas rodadas, o Grupo 7 está indefinido. Pois é, Heitor, o Corinthians sofreu o primeiro gol muito cedo e parece que sempre que isso acontece o time se atrapalha. É, tem mais dificuldades. O Corinthians é um time acostumado a impor o ritmo de jogo sobre os adversários. Normalmente os jogos do Corinthians são mais lentos e taticamente muito eficientes. Quando o Independiente abriu o placar com um minuto de jogo, ele exigiu que o Corinthians mudasse essas características que são muito estabilizadas. E jogar contra o time argentino é sempre complicado. O Corinthians não se encontrou no jogo ontem. Está aí a dificuldade nessa mudança, Heitor? É, e está aí também uma dificuldade, um grupo muito equilibrado. Porque o Corinthians caiu em uma chave difícil, ainda é líder do grupo com 7 pontos. Como é que fica a classificação? Continua em primeiro. Então ainda tem mais duas rodadas para buscar a classificação. O Independiente, agora o segundo colocado, poderia sair eliminado ontem de São Paulo. O Deportivo Lara da Venezuela também tem 6 pontos, é o terceiro colocado. E o Lanterna, Milionários da Colômbia, tem 4. Faltam duas rodadas. Ninguém está classificado, ninguém está eliminado. Isso mostra como é equilibrado o grupo do Corinthians. Exatamente, você acabou de dizer grupo bem difícil.